Todos os logos que você está vendo na tela foram feitos por inteligência artificial em uma questão de minutos. Pois é, nós chegamos a esse ponto agora e eu quero te mostrar como isso funciona. Eu vou te mostrar também que existem várias possibilidades de combinar outras ferramentas para poder ter ainda resultados melhores. Eu vou te mostrar como é que você vai poder criar logos em uma questão de minutos. Vou te mostrar também como é que você vai poder vetorizar esses logos para que eles tenham uma resolução muito boa. E como é que você vai poder monetizar através das suas criações, utilizando essa inteligência artificial grátis. Então vai ser um conteúdo muito completo, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa para sair daqui criando as suas próprias artes e experimentando com inteligência artificial, mesmo que você não tenha nenhum tipo de experiência. Eu sou o Rob, aqui eu falo sobre Canva, sobre design e sobre ferramentas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, nós temos vídeos aqui todas as semanas, beleza? Olha só pessoal, se alguém tivesse me dito ali no passado, quando eu estava estudando design, que isso seria possível, eu não teria acreditado. Mas é, todos os logos que vocês viram aqui na intro foram feitos com inteligência artificial e é de fato muito incrível. Porque isso, para um designer, demoraria horas e até dias de trabalho para poder criar. E hoje, com a inteligência artificial, você consegue criar isso em minutos. Vamos direto para o conteúdo. Para você entender como é que isso vai funcionar, olha só, eu fiz esse diagrama rápido aqui, mas basicamente nós temos aqui a nossa inteligência artificial que cria imagens, que eu já vou te mostrar daqui a pouquinho. E aí nós temos o chat GPT e aqui seria um prompt. Como é que vai funcionar? Para você ter um resultado tão bom quanto esse aqui, é importante treinar, né? Vamos dizer assim, você tem que saber como criar um prompt, mas nós vamos, para a gente não perder tempo, nós vamos treinar o chat GPT. Obviamente, você pode ir lá direto na inteligência artificial e colocar o que você quer, mas dessa forma nós vamos fazer com que o chat GPT nos dê resultados aí em inglês, da maneira como a gente quer, treinando ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar a inteligência artificial, é muito rápido, não precisa se preocupar, qualquer pessoa vai poder fazer isso, eu prometo para você que você vai gostar demais. E além disso, no final ainda vou te mostrar como é que você pode monetizar de outras maneiras. Então, nós vamos entrar aqui na inteligência artificial, vamos pegar as informações, né? Exemplos de prompts, vamos mostrar esses exemplos aqui para o chat GPT, o chat GPT com base na nossa descrição vai nos dar um prompt otimizado, nós vamos colocar esse prompt novamente dentro da inteligência artificial e essa inteligência artificial vai nos trazer o resultado final tão bom quanto esse aqui. Então, como é que vai funcionar? Para a gente começar aqui, a inteligência artificial que a gente vai utilizar é o ideogram. Eu sei que muita gente já deve ter ouvido falar, já deve ter utilizado o ideogram, mas talvez ou você não esteja utilizando da forma correta ou não está otimizado e eu também vou te mostrar como é que você vai vetorizar, como é que você vai melhorar esse logo. Então, vai ficar algo muito profissional. Então, nós estamos aqui dentro do ideogram, aqui você não consegue fazer pesquisa, tá? É uma das poucas ferramentas de inteligência artificial que você não consegue pesquisar direto aqui, não tem uma lupinha para pesquisar, você tem que colocar, depois que você criou a conta, você pode fazer aqui o que é muito minimalista. Faz aqui, pede o que você quer, ele te dá o resultado. Mas para a gente fazer pesquisa, tem uma maneirazinha aqui para poder fazer isso. Clica nos três pontinhos, vai ali em procurar ou buscar, para mim está em inglês aqui, está find, coloca e aí você vai digitar a palavra logo. Por quê? Porque nós queremos mostrar para o chat GPT, eu já vou te dar o prompt daqui a pouquinho, nós queremos mostrar para o chat GPT que a gente quer esse tipo de logo. Então, eu vou escrever aqui logo, olha só, e vou apertando aqui. Antes disso, uma dica para vocês aqui, aqui na parte superior, olha só, você tem aqui os top ou trending, né? Trending é popular, top, nós somos mais votados, as pessoas mais salvaram, a gente quer os tops, né? Então, nós vamos vir aqui dos últimos quatro dias, seleciona aqui top dos quatro dias e digita logo. Ele vai começar a buscar para a gente ali por logos, olha só, logo do TikTok, logo do... Ele vai buscar por logos ali, vamos procurar por logo, logo, logo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essas informações que ele vai te dar aqui, vamos encontrar um interessante. Gamer logo Wilson. Então, você vai clicar em cima do logo que você acha interessante, por exemplo, isso aqui é um 3D. Vamos supor que você queira um logo 3D. Vai pegar, dá um... Copiar, seleciona isso aqui, copia, traz aqui para dentro do chat GPT, mas você vai ter um prompt que você vai utilizar, que é o prompt que eu vou te dar agora. Então, o prompt, ele diz o seguinte, olha só. Eu vou te providenciar, ele está em inglês, mas não se preocupe, porque isso que é o legal, porque mesmo o resultado, você estando em inglês, você vai poder pedir em português. Eu vou te mostrar como é que eu fiz a engenharia desse prompt. Então, eu estou dizendo aqui para ele, olha, eu vou te providenciar alguns prompts que são utilizados para criar logos. Esses prompts foram gerados utilizando uma inteligência artificial chamada ideograma. Eu quero que você analise esses prompts. E quando eu te perguntar e te der uma profissão ou uma descrição, por favor, transforme esses prompts, transforme isso em um prompt com base na minha descrição. Eu falo aqui, olha, talvez eu te pergunte em português, mas eu preciso que a resposta que você me dê seja em inglês. Ok. Vamos ver se ele vai dar ok para a gente aqui. Olha, ok. Entendeu? Ele até parafraseou o que a gente falou. Agora, o que nós vamos fazer? Você digita aqui, olha, vou cair em inglês mesmo. These are the prompts. Vou dar dois pontos. Vou escrever aqui, olha. Olha, escrevi. Não faça nada até que eu diga. Então, eu escrevi isso. Não se preocupe, eu vou deixar todos os prompts para vocês. Daqui a pouco eu te mostro como é que você vai ter acesso. Aperta o Shift, dá dois Enters aqui. Deixa ali. Agora, o que você vai fazer? Você vai lá, vai selecionar todos os logos, daquela maneira que eu ensinei, da maneira como você acha interessante. Todos os prompts. E vai colocar todos esses prompts aqui. Por quê? Porque nós estamos treinando o chat GPT para ele poder entender que tipo de prompt, como é que é a engenharia desse prompt, como é que funciona a arquitetura desse prompt aqui para ele poder desenvolver alguma coisa para a gente. Então, você vai lá procurando. Olha só que logo legal aqui que o cara fez do GTA, no estilo do GTA. Olha que interessante isso aqui, até com o nome dele. Cara, isso é fantástico, né? Vamos voltar aqui. Colocar aqui. Mais um. E assim você vai fazendo, tá? E aí, eu já tenho, obviamente, aqui os prompts todos prontos aqui. Então, eu vou colocar todos eles ali, só para a gente poder não perder tempo. Depois que você colocou ali uns 5 ou 6, ou até mais, se você quiser, dá um Enter. E ele vai fazer a análise. Ele já fez a análise e ele está dizendo aqui, estou esperando pelas suas instruções. Olha que fantástico. Agora, vem a hora da gente pedir as nossas instruções. Então, eu vou pedir em português mesmo e peço. Vamos ver se ele vai nos dar o retorno em inglês. Se ele não nos der, nós vamos pedir para ele dar o retorno, não tem problema nenhum. Olha só. Eu vou pedir para ele aqui, ó. Então, eu pedi aqui, ó. Bem básico mesmo. Um logo moderno para uma barbearia com o nome de Barbershop Luxo. Preciso que o nome apareça escrito no logo. Daqui a pouco eu vou te mostrar como editar tudo isso. É bem básico, bem simples. Obviamente, você tem quanto mais descritivo você colocar, melhor. Vamos dar um Enter. Vamos ver se ele vai fazer aqui para a gente. Pronto, olha só. Ele tinha me dado aqui um errinho, mas eu coloquei aqui, ó. Give me the prompt. Me dá o prompt. Então, olha aqui, ó. Crie um logo moderno. Ele me deu aqui o prompt. O que eu vou fazer? Eu pego esse prompt, copio, volto aqui para dentro do ideogram. E agora é só eu colar ali na parte superior. Vamos colar e vamos deixar. Enquanto ele está fazendo aqui, a gente já vai, para a gente não perder tempo, eu já vou te mostrar como é que você vai fazer para poder fazer a edição desses logos que você criou, tá bom? Então, eu vou abrir o ideogram aqui novamente na minha página de criação. Na verdade, eu até vou utilizar esse logo do Jonathan aqui, que não é meu, mas eu quero só te mostrar como é que vai funcionar. Olha só. Esse logo está um logo bem legal, bem interessante aqui, né? Mas suponhamos que eu queira vetorizar isso daqui. Eu vou copiar. Clico no botão direito, copiar. Volto aqui no Canva. Olha só. Vou entrar aqui no Canva, criar um design. Se você não tem a conta do Canva, tem um link aí para você criar. E se você quer criar uma conta Pro, também tem um link aqui embaixo para você ganhar 45 dias grátis. Clico aqui em criar um design. Clico aqui em post para o Instagram quadrado, tá? Porque eu sempre vou utilizar o quadrado aqui e vou colocar, vou dar um Ctrl V para ele trazer aqui o logo aqui para dentro para mim. O que eu vou fazer agora? Agora que ele trouxe aqui para mim, eu vou remover o fundo. Por quê? Porque esse logo, ele vai funcionar de uma maneira muito mais interessante se eu puder aplicar ele numa camisa escura, numa camisa branca, enfim, num fundo branco, num fundo escuro. Agora, como ele está, não dá. Então, eu vou clicar para remover o fundo. Talvez você vai ver que vai dar um errinho ali, alguma coisa, mas nós vamos consertar. Não se preocupe. Aqui não deu erro nenhum. Ele removeu o fundo perfeito. Então, aqui eu já poderia, por exemplo, colocar um fundo preto ali. Olha como é que ficaria legal, né? Ou um fundo branco. Mas, ele não está vetorizado. Então, eu consigo ver ali, perde bastante a resolução e tal. O que eu vou fazer agora? Agora, vem o grande... Agora, nós vamos simplesmente dimensionar isso aqui certinho. E eu vou fazer o download disso aqui, baixar, com fundo transparente, tá bom? Posso colocar uma resolução maior. Baixo aqui com fundo transparente. Por quê? Porque agora nós vamos utilizar uma outra inteligência artificial que vai vetorizar isso daqui. Para quem não sabe o que é vetorizar, vetorizar, basicamente, um vetor, basicamente, é uma imagem que é feita através de cálculos matemáticos. Então, essa imagem não vai perder a resolução, não é pixels, não tem os pixels aqui. Então, nós vamos usar uma inteligência artificial para vetorizar. O nome dessa inteligência artificial é Vectorizer AI e ela é grátis, tá bom? Basta você trazer a imagem para cá. Olha só. Eu vou pegar a imagem que eu acabei de fazer o upload. Quando eu clico aqui para fazer a imagem, ele vai me dar as informações, ó. Então, ele está dizendo aqui, ó. Cropped image exceeds size limit and will be scaled to fish. Ok. Então, ele está dizendo aqui que a imagem passou um pouquinho dos limites aqui, então ele vai redimensionar. Coloquei ok. Vamos deixar ele redimensionar. Olha isso. Ele vai mostrar para a gente o antes e depois. Você vai ver a diferença. Cara, vamos lá. Olha só. Olha a diferença de uma coisa para outra aqui. Esse daqui, esse aqui é o logo original. Olha a diferença, né? Aqui você vê os pixels. Olha o logo vetorizado. Você só vê a linha. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, eu vou fazer o download disso aqui, ó. Na parte superior, download. E aqui, eu seleciono para fazer o download. Olha só. Pronto. E vou colocar o nome. Então, esse aqui vai ser... Jonathan, eu não vou usar o seu logo. Eu só estou te mostrando aqui. Eu não sei quem é o Jonathan, mas eu só estou mostrando aqui a caráter educacional. Pronto. Agora que eu fiz isso, eu trago novamente esse logo aqui para o Canva, só para que você possa ter uma ideia. Você vai poder importar novamente esse logo. Tem alguns aqui que eu já fiz, né? Aqui para dentro do Canva. E quando você importar esse logo para dentro do Canva, clique em cima dele. Olha só que interessante. Você vai poder automaticamente ver aqui que a resolução desse logo vai estar muito maior. Muito melhor, tá? E alguns dos logos, quando você importa aqui para dentro do Canva, depois de vetorizar esse logo, você inclusive consegue alterar as cores. que foi o caso de um outro logo que eu tenho aqui. Olha só que interessante. E por que isso é tão legal? Esse aqui é um outro logo meu. Esse é meu. Eu consigo, inclusive, alterar as cores. Então, eu consigo colocar a cor do meu cliente. Enfim, quando é um logo que não tem tantas cores assim, a ferramenta de vetorização já entende e já consegue fazer aqui alterar, fazer com que você possa alterar isso daqui. E agora que eu trouxe aqui para dentro do Canva, que ele está em SVG, eu poderia adicionar informações, eu poderia escrever alguma coisa, né? Então, você não precisa necessariamente pegar o logo que saiu aqui do Ideogram e mandar isso para o seu cliente. Não te recomendo. Você pode utilizar o quê? O logo que saiu do Ideogram para você criar alguma coisa com base nele. Você pode trazer aqui para o Canva, por exemplo, isso aqui saiu do Ideogram. Eu posso vir aqui, simplesmente remover o fundo. Eu poderia escrever aqui, por exemplo, orange, que seria laranja, alguma coisa assim, tá bom? Então, eu poderia remover o fundo aqui, escrever alguma coisa e criar um logo com base nisso. Eu vou mostrar para vocês alguns logos que foram feitos. Olha só, que interessante. Então, esse aqui ele estava criando. Olha, ele já fez aqui para a gente o logo, né? Barbershop de luxo. Olha só que legal, né? Uns logos bem interessantes. Olha só esse logo. Então, eu poderia usar somente um elemento desse logo. Eu não preciso utilizar o escrita, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar um logo que foi feito no Canva, utilizando elementos do Canva, esse logo você não pode vender, né? Você pode até vender, mas a pessoa não pode registrar esse logo. Então, você tem que utilizar elementos externos. Eu já falei sobre isso aqui no canal várias vezes. Tem vídeo aqui falando sobre isso. Por exemplo, se você pegar um elemento que foi feito por você, como um elemento desse aqui, por exemplo, você vai poder utilizar, até registrar o logo, porque de fato é algo exclusivo. Ninguém vai ter acesso exatamente a esse mesmo elemento. Foi criado. A inteligência artificial não cria duas coisas exatamente iguais, tá? Então, você vai fazer o mesmo procedimento. Pega ali o logo, faz a vetorização, traz para o Canva, remove o fundo, vetoriza e utiliza. Mas calma lá, calma lá, que eu já vou te explicar um pouco mais aqui ainda, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas minhas criações. Então, aqui eu tenho algumas criações, algumas coisas que eu fui criando. Olha esse daqui da Unicanva. Esse daqui é de um amigo meu, que ele tem um restaurante aqui. Não sei nem se ele está vendo esse vídeo, mas eu fiz o logo deles totalmente do zero e eles pediram para revitalizar. Obviamente, eu não fiz utilizando essa ferramenta, mas eu já peguei aqui algumas ideias. Então, eu fui brincando ali. Dá uma olhadinha nessa estampa. Isso aqui é uma estampa de camiseta. Eu já vou te mostrar como é que você pode monetizar. Então, tem várias coisas interessantes que você vai poder fazer aqui dentro dessa ferramenta, né? Utilizando ali o que eu estou te falando, a maneira como eu estou te mostrando. E depois, você pode automaticamente trazer isso aqui para dentro do Canva, fazer ali as modificações que você quer, transformar isso em um logo exclusivo, realmente fornecer isso para o seu cliente e vender isso, né? E fazer dinheiro com isso. Não tem problema nenhum, né? E aí, existem outras maneiras de se monetizar, que eu já vou te mostrar agora. Mas, vamos lá. Vamos pegar isso aqui como exemplo. Olha só. Vou deixar isso aqui aqui. Eu vou só cortar um pouquinho aqui. Então, eu poderia, por exemplo, vetorizar. Isso aqui não está vetorizado, mas vamos supor que ele estivesse vetorizado. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o nome seria, sei lá. Coloquei aqui, Orange Tech. Coloquei um nome qualquer aqui. Obviamente, você vai trabalhar em cima da letra, selecionando uma fonte interessante, né? Trabalhando em cima de algo legal, né? Das cores do seu cliente e tudo mais. E pronto. Você vai ter ali, por exemplo, um logo utilizando as fontes do Canva que você pode utilizar. O que você não vai poder utilizar são os elementos do Canva. Então, aqui, nesse caso, suponhamos que isso aqui fosse um logo que eu estivesse fazendo para alguém. Eu já não teria problema nenhum em registrar algo assim, tá? Agora, se eu pegar um elemento aqui de dentro do próprio Canva e criar, por exemplo, se eu digitar aqui uma laranjinha, né? Orange. E utilizar isso daqui. Não for algo que eu criei do zero. Olha que laranjinha legal. Vou usar. E depois a pessoa registra. Pronto. Aí, a pessoa vai ter problema, né? Muito provavelmente. Porque outras pessoas podem vir aqui e utilizar essa laranjinha também. Então, não fica algo exclusivo. Tá bom? Daí, o que nós vamos fazer aqui? Depois que você terminou, né? De fazer todo esse procedimento. Então, você foi lá, jogou dentro do chat GPT, ensinou o chat GPT. Agora, você pode vir aqui e pedir o que você quiser. Então, posso pedir aqui, por exemplo, aqui, ó. Logo para um salão. Vou colocar assim. Logo. Uma manicure com o nome de Maria das Unhas. Vou colocar assim. Preciso que o nome apareça. Logo minimalista. Olha só. Ele já deu aqui para a gente o prompt. Tá? Então, ele está dizendo aqui, ó. Para fazer um logo feminino, minimalista, tal. Com o nome Maria das Unhas. Então, eu vou voltar aqui no ideogram. Novamente. E vou colocar aqui. E vamos pedir para ele gerar. Vamos deixar ele gerando ali. Nesse meio tempo, eu já vou te mostrar como é que você vai poder monetizar também de outras formas utilizando o ideogram. Vamos deixar ele criando aqui. Olha só. O ideogram, ele é muito interessante porque você consegue, como eu falei, utilizar para poder criar estampas de camisetas, adesivos. Olha isso aqui. Isso aqui é um adesivo. A pessoa criou isso aqui no ideogram. Então, você pode utilizar aquele prompt que eu te mostrei para poder, vamos dizer assim, replicar qualquer coisa que você quiser. Tá? Então, você pode treinar inteligência artificial para camiseta. Você pode treinar inteligência artificial para várias coisas. Então, suponhamos que você queira aí procurar por estampa de camiseta. Não vai utilizar uma que já está aqui. Vai criar a tua própria, tá bom? Clica aqui nos três pontinhos. Vai lá em Find. E você vai digitar ali, ó. T-shirt. T-shirt, que é camiseta em inglês. Vai dar um Enter. E vai procurar. Ó. Tem vários exemplos de camisetas ali, ó. Esse aqui que é interessante. Tem vários exemplos muito legais. Olha só que legal isso aqui. Então, suponhamos que você criou algo nesse sentido. Criou uma coleção ali de camisetas. Você pode utilizar ali, enfim, nomes, coisas diferentes e tal. Criou uma coleção. Você faz o mesmo procedimento. Faz o download disso aqui, né? Faz o upload ali no Canva. Tira o fundo. Sempre recomendo você tirar o fundo. Tira o fundo. Vai lá, vetoriza isso. E depois, aí nós vamos para a próxima plataforma. Depois nós vamos voltar no ideogram. Que seria o quê? O Redbubble. Se você não ouviu falar ainda do Redbubble, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Depois vai lá dar uma olhada. Redbubble é uma plataforma onde você pode fazer o upload das suas artes. Você traz a sua arte aqui. Ele vai te dizer qual tipo de produto que essa arte pode ser convertida. Ele vai converter isso para você visualmente em um mock-up de um produto. Que é como se fosse uma representação de um produto. E aí, se você tiver alguma venda, ele vai te dar um percentual. Vai tirar um percentual. E vai mandar o produto para o cliente. Você não precisa ter produto nenhum. É como se fosse um dropshipping. Na verdade, é o print-on-demand. Tá bom? Ele é um site que é voltado para o público internacional. Mas brasileiro pode abrir conta lá também. Você vai receber através do Paypal. Você faz o upload das suas artes aqui. E pronto. Todas as pessoas que estão aqui, você pode vender, sei lá, capinha de celular. Você escolhe os produtos que você quer transformar a sua arte. Ele também te dá sugestões. Então, suponhamos que eu sou o cara que criei esse design aqui. Tá bom? Como é que vai funcionar? Eu criei o design. Coloquei lá. Você foi lá e comprou a minha capinha de celular. Quando você comprar a minha capinha de celular, a capinha vai chegar na tua casa. Tá bom? Eu vou receber um percentual. O Redbub vai tirar o percentual deles. Todo mundo fica feliz. Você não tem preocupação. Não tem gasto com nada. Então, a tua preocupação, o teu gasto vai ser em otimizar. Entender como a plataforma funciona. Se você quiser mais vídeos sobre isso, eu posso trazer também. Tá bom? Mas é básico. É muito simples. Você criou uma conta. Você vai abrir a tua conta. Vai fazer o upload das suas imagens aqui. E ele vai te dar os produtos ali. É muito simples de ser utilizado. Depois você pode traduzir. E essa é uma maneira de você monetizar. Já vi vários brasileiros abrindo conta aqui. E funciona muito bem. Tá bom? Voltando aqui no Ideogram. Vamos ver se ele criou pra gente. Aqui. Maria da Azunha. Olha que legal isso aqui, galera. Olha que legal esse logo. Tá bom. Não está escrito aqui próprio. Não tem problema. O que eu posso fazer? A mesma coisa. Vou fazer o download disso aqui. Vou trazer aqui pro Canva. Cara, isso aqui, pra o cara fazer um logo daquele, quanto tempo que não demoraria? Então, de fato, eu acho que a inteligência artificial, ela está trazendo tanta facilidade nesse sentido. Obviamente, acaba deixando alguns profissionais com medo. Mas é o que eu sempre digo. Eu acho que a inteligência artificial, ela não vai substituir o profissional. Ela vai substituir... Alguém que sabe utilizar a inteligência artificial é que vai substituir o profissional que não sabe utilizar. Tá? Então, se você souber utilizar, não tem problema nenhum. Esse é o futuro, né? Nós estamos aí. Esse é o futuro. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui lá, cortei aqui. Agora, eu posso utilizar outra ferramenta do Canva, que é a borracha mágica. Olha só, a borracha mágica. Eu quero apagar aqui o das unhas, porque eu posso escrever só com o Canva. Apaguei ali o das unhas. Vamos deixar ele apagar. Pronto. Agora, o que eu posso fazer? Olha que interessante. Eu já tenho ali o meu logo super legal. Eu posso vetorizar, mas antes de vetorizar, eu posso escrever aqui, ó. Tá? As unhas. Eu seleciono uma fonte interessante. Obviamente, seleciono uma cor legal para essa minha fonte. E pronto. Eu vou ter ali, né? Um logotipo super legal, super bonito. Que foi feito aqui utilizando a inteligência artificial. Olha só que legal. Vamos colocar aqui uma cor que deu um certo contraste. Então, suponhamos que eu fiz algo aqui utilizando. Você não faria isso aqui dentro do Canva dessa maneira. E mesmo que você fizesse, você teria que ter problema aqui com a questão da florzinha e tal. Olha que interessante isso aqui. Feito com ferramenta de inteligência artificial. Tenho certeza que você não viu conteúdo assim disponível. Deixa aí o seu like. Eu tenho certeza que você vai gostar demais de fazer isso. Já explora esse procedimento que eu acabei de te mostrar. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link com o prompt que eu utilizei. Eu vou deixar também aqui todas as informações relacionadas. Também os prompts que eu peguei ali para você treinar o chat GPT. Quer dizer, vai estar tudo pronto para você realmente ir lá e já começar a criar os seus logos. Você viu como é que ficou legal esse logo aqui que eu acabei de te mostrar. E isso foi feito com inteligência artificial. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se você acha que de fato isso pode realmente acabar com os designers. Espero que não, porque eu sou um designer também. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.